Muito bom dia, bom, vamos demonstrar aqui o que é uma faca carambite que a gente tem anunciado em nosso site pra você que busca pra pesca, caça, não sei, defesa pessoal que a gente não recomenda tá aqui, vamos demonstrar a faca carambite, mais importante ela tem que ter o suporte com uma trava aqui pra poder ela não escapar porque não tem como você armazenar ela num bolso, etc aqui a gente verifica que esse modelo possui uma corda de pescoço que dá pra usar ela presa em algum local e o diferencial dela é uma faca carambite com o punhal, aqui se a gente perceber tem uma ponta que ela serve pra quebrar vidro você vai segurar ela e só revendo aqui a forma de usar ela, tem o formato dos dedos pra que ninguém pegue a faca errada no caso a lâmina sempre tem que estar pra frente, você vê que não tem jeito de pegar de outra forma aqui a faca vai ficar errada e você sempre vai utilizar ela de frente, nunca é contra você esse é o modelo carambite que a lâmina é pra frente a ponta aqui muito afiada, que dá uma penetração superior a uma faca de ponta convencional você pode amolar um pouco mais aqui, a gente vai demonstrar num outro vídeo aqui que a gente fez uma amolação utilizando couro depois pra acertar a lâmina que é onde foi possível aqui cortar o pelo do braço aqui com facilidade uma loucura pessoal requer muito cuidado aí pra você que vai manusear uma faca dessa daqui vamos estar postando outros vídeos aí com o uso dela né, a penetração poxa, até furei meu dedo aqui, tá bem afiada mesmo mostrando o poder de destruição de uma faca dessa daqui, modelo carambite tá ok pessoal, brevemente aí a gente vai estar postando mais vídeos de como utilizar uma carambite muito obrigado, um ótimo dia a todos e aí x x x x x x Obrigado.